Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente quer essa luta, por favor, pode vir Mas vai ter que lutar com alguém antes Para dar o peso Então luta com o Albaz Luta com o Roival, ganhou A gente dá a chance para você, mas por favor, vem E aí, cara, ele falando Não sei se você conseguiu ouvir O Parrompinha falou Sobre a possibilidade De você lutar de novo Com o Pantoja, ele falou, beleza, desce Só que você vai ter que fazer Uma luta antes, bater o peso Você ganhando Aí a gente faria uma luta com o Pantoja Te interessa, depois dessa luta já marcada Com o Dominique em setembro Fazer uma revanche com o Pantoja? Então, cara Eu estou tão focado em lutar com o Dominique É uma categoria nova que eu estou focado nela Entendeu? Quero muito lutar com o Dominique Cruz Quero muito me testar na categoria de cima E vou me focar nessa luta para acontecer E quero muito sair com a vitória Gosto muito do Pantoja É um garoto que eu falo para todo mundo Tenho como amigo É um garoto do bem Mereceu pegar o cinturão Mas, com todo respeito, irmão Ao mestre Parrompinha Eu venci o garoto dele Então, não sou eu que tenho que pedir para lutar com ele Eu concedo a revanche a ele Porque eu o venci Entendeu, irmão? Então, cara Com todo respeito Se ele quiser lutar comigo Pode ter certeza Depois dessa luta com o Dominique Cruz Eu concedo uma revanche para ele A gente luta Não tem problema Já que é a vontade dele É um sonho dele lutar comigo novamente Porque eu sei que ele é Ele é chateado comigo Por essa derrota que ele tem para mim E, cara Eu concedo a revanche para ele A hora que ele quiser lutar comigo Ele pode ter certeza Que a hora de eu voltar lá E vou bater o peso Eles falam muito em questão ao meu peso, cara Eu sempre fui profissional Nunca deixei de Acho que uma vez que aconteceu Que eu não bati o peso no UFC E essa para o Rio de Janeiro Eu estava muito bem Bati o peso muito, cara Legal Eu simplesmente errei na minha reidratação, irmão Fiz muita besteira Depois da pesagem Fiz bobagem demais Fui para a praia Tomei uns três litros de açaí Mas, enfim, irmão É algo que passou Agora é levantar a cabeça Treinar, voltar mais forte E estou em uma categoria nova agora, né, irmão? Então eu tenho que dar Total atenção para essa nova luta aí Mas, Pantoja Paulo Pinha Vocês podem ter certeza Eu concedo a revanche para vocês A hora que vocês quiserem lutar É só marcar Eu fiz muito pela categoria Todo mundo sabe Eu tenho uma história dentro da categoria Peguei o cinturão A história Ela vem trilhando, cara Eu vou te falar Eu tive assim Antes de perder o cinturão Tem algo que Dentro de mim, assim Parece assim Que Deus fala alto isso para mim Que Eu perderia o cinturão para o Moreno O Moreno perderia o cinturão para o Pantoja E o Pantoja Devolveria o cinturão para mim Sabe, meu irmão? Eu não sei Eu não sei, irmão Isso é coisa de Deus, assim Eu não sei se vai acontecer, irmão Eu não sei Sabe? Mas isso Isso Desde antes Desde antes da luta com o Moreno Isso, sabe? Vinha falando para mim Vinha dentro de mim, assim Isso Cara, as portas estão abertas, irmão Se o Mestre Parupinha Ou o Pantoja Quiserem lutar comigo Pode ter certeza Eu estou disponível Pode marcar essa luta Que a gente luta E a gente faz essa revanche Mestre Parupinha Mestre Parupinha